Olá meninas e meninas, hoje vamos fazer o abrindo caixa, semana 3 de vitrine 1, sem mais delongas só um recadinho, se você chegou agora no canal, caiu de paraquedas, não se inscreveu, se inscreve deixa aquele like, deixa um comentário, é 0800, não paga nada, você vai estar me ajudando muito o youtube vai estar passando os conteúdos para vocês, sempre que tiver um videozinho, vocês vão receber a notificação combinado, quero ver aí muitos recadinhos, vamos lá ali, sem mais delongas, hoje a caixa está recheada de jeitosinho e foi um pedido, um pedido grande, digamos assim, que deu direito a pegar dois terceiros níveis olha só, duas caixas de 10 litros, foram dois terceiros níveis e o nível, nível 1 e dois terceiros níveis, isso mesmo vamos lá, foram duas caixas, está pronta entrega, vamos estar abrindo uma né, essa caixa de 10 litros com grade, ela é perfeita, você pode estar colocando frutas, legumes, vai ao freezer também olha, ela é bem maleável, ela tem as duas grades frutas, legumes e verduras, eu chego da feira, esterilizo tudinho e já coloco aqui, com essa gradezinha aí, vai para a geladeira garanto a vocês que vai ter uma durabilidade extraordinária na sua casa e eu tenho duas já pronta entrega e eu tenho também duas, foram três né, que foi duas do segundo nível e uma do primeiro terceiro quer dizer, tudo atrapalhado a outra, desconsidere aí gente a super caixa 4.3, aquela que tem a gradezinha também antigamente essa caixa aqui era chamada de sereia eu ainda tenho o costume ainda de chamar ela de sereia não sei porque, se era porque colocava peixe dentro, eu não lembro olha, ela tem a grade, aqui você coloca as suas folhases, quento, o que você quiser de legumes, de fruta vai durar bem mais, isso eu garanto e eu tenho três a pronta entrega, chama aí no zap 9122 1320 faço caixinha, faço entrega para todo o Brasil, se você tiver interesse em comprar comigo você não vai se arrepender, que vai ganhar mimos, viu, bastante mimos e vamos lá, Alia tem a espaçosa de 3 litros perfeita para que? Colocar aquele seu sorvete caseiro se você quiser congelar, a linha de congelamento, ela é bem flexível tenho duas dessas aí vamos para as menores tem uma de 1.4, na verdade eu tenho bem mais aqui uma duas vai ao frio e vai à geladeira, só não vai vir para outras tem uma aliada, aqui você pode estar congelando o que você quiser por uma duas três três essa cor mango está linda três, tem mais vamos lá, agora são as maiores 3 litros já foi uma de 3 litros, mais uma de 2 total 3 de 3 litros não caia bebê e duas e três ó, uma duas três que é a menorzinha que é a de 600 ml amo essa daqui vou lhe dizer agora porquê porque eu congelo os peitinhos de frango e fica aqui ó, usar perfeitinho na hora de usar, já vou lá já pego na maior praticidade correria que a gente vive hoje em dia tem que ser tudo prático, né? e vamos lá e vamos lá, o jeitãozinho de 800 ml por o mango 1 2 3 vamos para aqui 4 5 esse foi o PDA terceiro nível, primeiro nível não, terceiro nível, segundo nível vamos lá e o que mais? agora vamos a atividade da semana e tive direito ao fluxo também 2 porque ele é 2 porque ele não é beijo nem nada colocou em 2 cadastros então, temos 2 big cake vamos abrindo um olha a menina essa cor tá muito linda pior que tá combinando com o PDA que veio, né? olha só que show quem gosta do rosa eu tenho uma quase que vendida estou tentada a ficar com uma olha como ela é a bandeja dela canaletada porque se eu for fazer aquele bolo tem aquela calda de chocolate vai escorrer aí não vai fazer sujeira vai ficar aqui no canaletado linda, né? linda, né? você pode estar usando como bandeja também e aqui embaixo como tábua de frios gostou? e também tem uma cliente minha que usa a dela é assim, né? ela usa assim ela usa com o tapoé pra colocar o que ela quiser aqui dentro e vem também o arinho bem flexível meu Deus que barulho essa hora Jesus ó fez aquele bolo maravilhoso aí com piquenique de domingo você vai visitar aí a cunhada a sobra leva aquele bolo bem chique, né? você vai chegar lá não vai chegar lá de mão abanando já chega no tchan quem mais lhe é? duas nossa essa aqui também tá show de bola, viu? duas travessas premier de 2.3 atividade da semana folicarbonato olha só coisa mais linda lindo, lindo, lindo maravilhinda é mais que linda olha só a tampa serve de bandeja e ele em si é um luxo a cara da riqueza tudo no folicarbonato rosa e eu tenho duas gostou, adorou a moça mas nos abrem não demora não porque, ó é rapidinho uma peça linda dessa quem não quer e a gente facilita os pagamentos, né? pique, cartão de crédito enfim você parcela do jeito que você achar melhor e são duas a outra tá fechadinha e a caixa aqui já tá montando e vamos lá Lia o nosso PDA que são as tigelas? aloha é isso mesmo Lia aloha tô só montando aqui pra vocês tá vendo no vídeo anterior eu mostrei um, né? mas agora vê o outro será que vai dar pra chegar? esse é o nosso PDA aloha ele tá pronta a entrega eita Lia vamos lá rapidinho 450 ml 450 ml a outra um litro a outra dois litros quatro litros tá acabando 7.5 e a gigante a mamãe de todas não fala 11 aqui no outro lado 12 litros gente que coisa mais linda do Brasil linda, linda, linda linda é um rosa puxando com lilás ou um lilás puxando com rosa não sei bem é o certo eu sei que é show de bola de verdade olha o brilho dessa peça lisinha por dentro texturizada por fora bem gostosinha de pegar olha só gente e detalhe cabe uma dentro da outra viu e a última você fecha pronta pra guardar aí temos mais aqui Lia ai meu Deus chuva se tem esse calor atividade da semana uma zayline esse aqui é o sorinho que coloca o pedido mínimo ganha cor linda quase esse aqui da mesmo tom do do kit 250 ml quase o mesmo tom quase quase a diferença tem a boca linda 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 vou fazer sorteio de uma dessas para as meninas os clientes e esse aqui é a tigela alegra 5 litros mostrei uma dessa também estou me engano mostrei e a nossa zayline 5 litros olha ela tem um brilho dentro um glitter não sei se dá para vocês verem daí eu acho que na câmera não dá para pegar mas ela é linda texturizada por fora lisinha por dentro olha aqui tudo está pronta entrega agora linda floral uma caixa milho para pipoca um quilo seta silvana uma fubá coisa mais linda essa caixa né gente essa coleção está só de bola e a litragem dela é um quilo também um quilo e vamos para leite cadê só um leite que eu achei muito fraquinho quase não dá para ver o nome ó quase não dá para ver o nome leite em pó deveria ser mais escurinho e a litragem dela é 1.2 leite em pó mais uma de leite em pó no total foram duas e uma de leite em pó da linha PB 2.4 ali atrás dele e foram dois packs desse ofertas da hora foram dois packs das tijeras maravilhosa e seria miudinho de 500 ml 1 litro e 1.8 1.8 1 litro e 500 ml foi ofertas da hora eu peguei dois packs desse e agora vou vamos para outra casa ainda tem um jeituzinho bati recorde de vendas no jeituzinho nessa terceira semana gente glória deus dá licença billy deixa eu pegar aqui a outra caixa vamos lá ali foi tem outra dessa foi um pack um pack de eco ofertas da hora gente foi assim foi assim 500 ml um azul um azul mais escuro uma amarelinha 310 e uma vermelha 310 esse foi um pack ofertas da hora um pegador para zelo não vou abrir porque vocês já viram o outro esse eu acho que é entrega uma big cake costela de adão essa não é minha é da Ivanil da consultora minha foi a festa da hora deu um trabalho terrível para conseguir mas consegui ela estava louca 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 para essa por essa big cake olha que linda gente linda né tem azar e os copos ali a pronta entrega vou até falar para ela se ela quiser ela faz o kit é redonda é canaletado também igual a quadrada por todos os lados a alcinha laqueira está muito linda e aqui a alcinha linda né da Ivanilda chegou Ivanilda vamos colocar aqui no cantinho para a montanha aqui esse aqui é uma tigela toque mágico dourada 4.3 é da Silvana primeira compra dela também eu não vou abrir você já sabe olha que linda está perfeitinha a tampa se a tampa se tivesse vindo destampado eu ia abrir mas ela está tampadinha é perfeitinha aí quando eu for entregar eu vou olhar o que mais linda essa aqui é da Daisy é uma mini crystal wave geração 6 olha como ela é fofinha filhinha de microondas perfeitinha fechou super bem fechou o que mais linda um copo alegra ofertas da hora é 500 e meia esse copo alegre é meu não sei se vocês lembram há um tempo atrás tinha um pack desse ofertas da hora que aconteceu peguei o pack 50 e alguma coisa não me lembro não me recordo bem e pra mim a tristeza e a desilusão só vi um fiz a ocorrência até o outro esperando viu tapué paulo minha filha o que está acontecendo com essas ocorrências a gente faz a ocorrência óbvio o negócio demora até você esquecer ligou esse copo agora lembrei agora vou até lembrar a minha do escritório mas já estou dando por perdida tem muitos meses já isso aí veio a oferta da hora peguei outro ainda bem que veio e o outro eu paguei viu fiz a ocorrência paguei e até o outro estou esperando mas a esperança é a última que morre né ele é lindo olha que coisa linda gente um verde limão com branco por fora sempre que venho eu pego porque ele é show de bola ele é 450ml bem grande né vamos lá peguei uma escova para lavar a exec porque a minha já está bem feinha bem velhinha também a bichinha é usada viu eu peguei essa essa é diferente se bem que a minha o modelo é mais bonito viu foi a primeira que saiu essa não achei muito bonita não mas estava lendo foi a festa da hora essa é minha e duas três não sei se tem mais por aí três eco na cor rosa que é para freezer que ela é bem vamos estar bem fechadinha ó ela é bem maleável um litro um litro um litro não era menos de um litro 750ml vai ao freezer vai à geladeira vai ao freezer essa você pode ir ao freezer sem medo já essa aqui não vai ao freezer só geladeira essa é um litro na cor azul um azul bem bonito eco nunca é demais viu gente meu estoco ali já está bem pouquinho de eco porque vende bastante duas essa aqui foi a festa da hora se eu não me engano foi a festa da hora 500ml rocinha olha que lindo um lilás e um rocinho bem bonito peguei duas essa aqui foi de um kit foi essa 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 então no caso foram dois kits ó lembra que eu mostrei um no começo esse e agora o outro dois kits a festa da hora a festa da hora ai tá peilindo meu nariz olha o outro pack das tigelas maravilhosas achei duas agora falta outra a outra tá por aí dois não cai duas também eco de um litro só tem uma eco ali de um litro agora eu já dei uma pro meu neto meu neto Samuel levou uma eco de um litro eu fiquei só com uma no estoque hoje chegaram mais duas nessa cor púrpura muito linda eu achei muito linda essa cor devia ter pego mais abriu aqui pra vocês saberem cor diferente assim eu gosto de mostrar bico flip top coisa que linda ela é levemente translúcida agora que eu vi ó dá pra ver o líquido linda né um litro gostou do amor chama aí no zap 9122 1320 vem ser meu cliente minha cliente faço caquinha pra todo o brasil e mando bastante mimos viu e ainda faço sorteio que mais um pack um pack também açúcar da linha floral 1.4 e o de café 1.4 também né mesmo tamanho 60 gramas café e açúcar lindo 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 só tenho esse é fã de greve e abriu um foram dois amassadores de batata não só de batata que você quiser fazer um purezinho de mandioquinha pena caquinha onde eu moro não tem mandioquinha mas eu amo dá pra fazer o purezinho de batatinha de abóbora você quiser dá também pra é desempelotar a carne moída quando a gente estiver fazendo ali na panela aqui ela fica desempelotada você vem com isso aqui ó tchan 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 e tchan 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 rapidinho você desempelota sua carne moída eita aqui tem um ali dentro que tá que fala mais do que a boca foram dois acho que é o Vinícius que tá falando mais do que os cotovelo ali dentro e mais uma foram duas dois pedidos dois cadastros de gela alegra cinco litros aquela maravilhinha da uma vou ficar e a outra eu vou vender final de contas precisamos de din-din pra pagar o boleto que é Marli a minha filha vamos lá aproveitar que tá silêncio um pouquinho aí na rua é redondinha coco ralado para se deliciar eu tenho a minha minha da linha pb essa da linha misturou e a outra de chocolate foram duas coco e chocolate essa aqui eu não tenho a pronta entrega de dave dave que me pediu e outra mais uma zen line pequenininha total duas a outra o nosso pack da chugela maravilhosa só faz essa da hora e agora vamos lá tá acabando tem só o jeito de é um pack eu peguei uma de uma coisa de outra atrás não foram dois desse a mini olha que coisa linda gente é um litro de flip top não vai o freezer não vai o microondas viu só zeladeira o pack ó olha que lindo ela é bem transparente e o nosso como chama gente sneak grande cabe bastante coisa vamos abrir um né vamos lá abrir um tem que correr aqui que as mortes estão passando demais aqui entregador de pizza ó bom vídeo olha que lindo gente o desenho da mini e o fechamento dela é maravilhoso viu fecha super bem ó bem grande aqui dá pra você colocar o que você quiser infinitas coisas de acordo você leva lanche leva lanche leva material escolar leva acessórios o que você quiser ela é show de bola então foi um kit e mais foram dois kits da mini e foram dois kits do miki tcharam tcharam um e dois a mesma coisinha olha lindo 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 apaixonei e não peguei nem um pra mim você acredita mas tá lindo aqui é o que lia eita que foram uma madeira uma madeira da ana chegou viu ana panetinha dela e foram dois pequezinhos um dois carro moto do gás uma hora dessa é a redondinha é o potinho 140ml carros muito pouco e o copinho com o bico veio bem certinho direitinho olha tudo bem fofinho também achei desenho do carro gente quantas ml o copinho lia 225ml lindo 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 e esse aqui é meu fazer picolé aí pra molecada quando está nessa grife da garganta eu ainda não me recuperei gente eu peguei essa virose só Jesus na causa viu fiquei um pouco melhor aí arreia de novo tá bicho tomei tanto do remédio vitamina C foi boia esse kit aqui ele fazer picolé gente tá muito lindo peguei pra mim achei caro viu achei caro e quantas forminhas ali é uma duas três quatro cinco seis foram seis forminhas quantidades certinhas aqui fazer picolé não ia dar briga né aí aqui é a base né é pra fazer até gelo também mas como eu tenho formada de gelo né vai ficar só pro picolé ó vai ficar assim aí aqui é o que o trenzinho que nem a dona Ruth fala sim dona Ruth um beijo aí também pra Raquel Rufino dei uma passadinha lá no canal dela gente canal da Cacá também Cacá tá poé eita esse negócio tá até nem abri viu ah bem narrado ó essas miudinhas né vamos ver se vieram seis um dois três quatro cinco seis aqui é tampinha não sei nem como eu acho que é essa aqui é pra dentro aqui é pra fora é aí a gente coloca assim e aí você faz seu picolé aqui gostoso coloca pedaço de fruta eu vou fazer picolé de batata doce que eu gosto macaxeira e ele tem vou ver será que eu vou ser de lado errado ah esse mesmo tô achando dificuldade pra tampar viu vamos ver Lia tava botando um negócio que vai errado gente só que eu já achei uma certa dificuldade pra falar pra vocês na hora de fechar como é que eu vou fechar esse negócio porque o picolé é mole não sei que eu boto pra endurecer e depois tampa não vai errar tem que tampar logo achei mole aqui aqui muito duro pra tampar e ver os outros vão ser assim porque tem que ir tampadinho assim e aqui assim né gente pra depois você tira o picolé quando tiver congelado aí você vem retirar essa tampa aí vem aqui direitinho tchan 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 e o picolé vai ficar aqui chique gostei depois eu vou tá quando tiver bem vou fazer o picolé vou mostrar pra vocês esse aqui é meu foi caro achei caro bem caro mas valeu a pena né o que mais agora o jeitozinho quanto jeitozinho vocês não vão acreditar eu me superei nessa terceira semana vou mostrar é que ele já foi assim tem que mostrar tchan vamos contar quantos foram quantos jeitozinho o todo 72 jeitozinho glória a Deus e se não tivesse esgotado logo tinha pego mais viu a pena que esgotou logo e vamos lá ali quantos jeitozinho azul foram 27 azuis vamos contar aqui tem 2, 4, 5 5 5 9 9 9 9 10 11 12 15 15 16 17 19 20 21 21 21 22 23 24 23 23 23 27 azuis rosa quantos rosas ali é? 25 rosas então vamos lá 1 2 3 4 5 5 3 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 19 20 21 22 22 23 24 25 rosa 21 21 22 amarelos 22 amarelos 22 22 22 23 23 23 24 28 19 20 20, vamos por aqui, 21, 22, e esses foram minhas vendas a semana 3, total 72 jeitosinhos, graças a Deus, e aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa aquele comentário, dá aquele like, quero ver todas as meninas aí, que ultimamente as meninas estão com preguiça de dar uma passadinha no meu canal, tô ficando triste, vamos lá, gente, alegra aí, chuva de like no canal. E por hoje é só, beijo pra todo mundo, beijo pra Raquel Rufino, beijo pra Viviane Silva, beijo pra Renatinha Tupper, beijo pra Cacata Poé, beijo pra Leide, Isabel Dantas, beijo pra Edilânia, princesinha do Agreste, tem muita, se eu for falar, vou passar a noite falando, Dona Ruth, Flozinha, enfim, gente, sinto-se beijada, sinto-se amada, eu amo todas vocês, sempre tô me lembrando. E espero que vocês tenham gostado desse videozinho, chuva de like, combinado? Beijo, até a próxima, se Deus quiser, fiquem com Deus. Beijo no coração a todas vocês. Bye, bye!